Eu vou trazer o Elivaldo Barbosa, já tá ao vivo o Elivaldo Barbosa, chegando aqui conosco no estúdio do Jornal do Piauí. Tudo bem, Elivaldo? Como vai? Tudo bem, tranquilo. Boa tarde, boa tarde pra você que nos acompanha. Boa tarde, Marina. Belo presente, né? Parabéns, Marina. Ganhou aí uma camisa 10. Rapaz, que camisa, viu? Olha, Marina, você tem prestígio, viu? Belíssima camisa. Lançamento do Fluminense, um kit completo, né? Torcedora fervorosa do Fluminense. Largou essa história de Botafogo de lá. Ah, que Botafogo. Agora, uma coisa não muda. Independente do time, é sempre camisa 10. Não, lógico. Aí a direção do Fluminense, que encaminhou essa... Foi mais do que sensível, né? Porque de tantos números, optou pelo número certo da Marina, que é o número 10. Só faltou também, sabe o quê? A faixinha do capitão. Braçadeira de capitão. Braçadeira de capitão, é. Mas isso a gente resolve depois. Resolve, resolve. A Marina serve, acompanhando a gente direto da suíte, que hoje está geladíssima na suíte aqui. Bom, vamos falar, Elivaldo Barbosa, sobre o mais quente da política. Roberto Jefferson, deputado federal Roberto Jefferson, foi preso, rapaz, hoje pela manhã, acusado de ameaçar a democracia brasileira. Pois é, Joel, essa história já está virando regra, né, no Brasil. E, lamentavelmente, de vez em quando, políticos caem aí na aventura de agredir instituições democráticas e acham que fica só no verbo mesmo, não acontece nada. Recentemente, um deputado do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, chegou a ser detido, preso, ficou muito tempo, inclusive, de prisão domiciliar. Agora, a vez do presidente, o polêmico, ex-deputado federal Roberto Jefferson, que foi, inclusive, um dos personagens daquela operação do Mensalão, do 2005, 2006, chegou a ser condenado. Foi um grande delator, né? Ele explodiu aquele escândalo nacional, foi uma posição de destaque, inclusive foi preso, foi condenado. Perdeu o mandato? Perdeu o mandato, foi cassado na época. Depois não voltou mais ao parlamento, elegeu a filha, que passou, não é mais deputada. Cristiane Brasil. Cristiane Brasil. E agora volta a cena nacional com essa situação, né, de ter o pedido de prisão decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, né? É, vamos entender daqui a pouquinho esse caso, daqui a pouco nós vamos fazer aqui uma explicação sobre esse assunto, para você que está em casa entender. Inclusive, para a gente saber, eu posso ser vítima ou posso ser objeto dessa prisão, por exemplo? Como é que eu posso participar da proteção da democracia? E até que ponto Roberto Jefferson pode alegar que não fez isso? Daqui a pouco nós vamos explicar tudo isso em uma entrevista aqui com Horácio Mouzinho, um advogado constitucionalista, que vai explicar para nós um pouco mais a respeito dessa situação. Daqui a pouco aqui no Jornal do Piauí. Elivaldo, vamos falar da agenda do ministro. O ministro Ciro Nogueira está chegando ao Piauí amanhã para a sua primeira agenda como ministro-chefe da Casa Civil. É verdade, João Elson. E é uma visita aguardada com muita expectativa. O ministro Ciro Nogueira escolheu um encontro com prefeitos, sempre um meio em que o ministro, o senador piauiense, tem uma atuação muito forte. Será amanhã, a partir das 11 horas, a presença do ministro, que não vem só, traz também o ministro Milton Ribeiro, da Educação, para participar desse encontro. E a programação, João Elson, estabelece uma parte executiva também. O ministro Ciro Nogueira não vem apenas discursar. A assessoria informa que, a partir das 8 horas da manhã, lá haverá um atendimento técnico, principalmente do Ministério da Educação, que estará presente com os prefeitos, os gestores, os secretários municipais de educação, lá na PPM, observando demandas, estabelecendo aí um contato de solução de gargalos na relação governo federal e municípios, diretamente governo federal e municípios. Portanto, existe aí uma expectativa muito grande para a presença do ministro e também, Jelson, uma expectativa enorme em relação à parte política. Tratei desse assunto hoje com o presidente estadual do Progressistas, Júlio Arco Verde. Olha, a oposição, ela avalia como uma situação nova na política estadual. E como fica a oposição? Ciro Nogueira já teria dito ou já informou a sua base que realmente está fora de cogitação a candidatura dele ao governo do Estado. Ele alimenta alguma possibilidade? O certo é que a oposição está muito animada com a possibilidade de consolidar um bloco de oposição para a sucessão estadual do próximo ano. Júlio Arco Verde, inclusive, relata ou reforça nomes alternativos. Caso Ciro Nogueira realmente cumpra essa tendência de não disputar o governo do Estado. Agora, não disputar o governo do Estado, eu percebo, Júlio, que a preocupação é essa. Olha, eu não vou ser o candidato, mas o candidato é como se fosse eu. Para exatamente repassar essa segurança para a base aliada em relação à liderança do senador, sobretudo aí nos municípios em que o Progressistas dirige, administra, e também a base política que é hoje ligada à liderança do senador Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. Inclusive, Evaldo, eu estive conversando com prefeitos que vão participar dessa agenda e aí alguns demonstrando otimismo e um deles falou uma coisa assim para mim. Olha, o que agrada a gente, a presença do ministro Ciro aqui e também dessa posição em Brasília, é porque ele é um municipalista. E esse adjetivo ficou na minha cabeça, municipalista. Eu até sei, em tese, o que é um municipalista. Mas, na prática, que características municipalistas você vê, por exemplo, no ministro Ciro? Olha, um vínculo muito grande, um investimento político muito forte que o senador historicamente faz nos municípios. Ou seja, elevando investimentos, programas, atendendo diretamente os prefeitos, os gestores municipais e abraçando causas ligadas aos interesses dos municípios. E isso dá essa credencial ao ministro Ciro Nogueira de ser um integrante, digamos assim, um militante do movimento municipalista. Assim como existem outras lideranças políticas que também têm esse mesmo estilo de atuação. Então, o encontro de um municipalista, o primeiro encontro nessa condição nova de ministro de Estado, é nada mais coerente do que o encontro com lideranças de municípios piaunenses. Então, a agenda para amanhã, gente, vai ser o encontro de Ciro Nogueira com os prefeitos aqui na cidade de Teresina, com representantes das prefeituras. Elivaldo, e para finalizar, Elivaldo, um encontro que até outro dia, até um dia desses, era inesperado. Totalmente. Um encontro até que poderia acontecer, mas uma agenda conjunta? É, um encontro pela cortesia ali, você pode encontrar uma solididade, um cumprimento e tal. Agora, você está na mesma raia, no mesmo estilo, com o mesmo objetivo político, aí realmente é um fato novo. Se a oposição está oriçada, movimentada e vai amanhã ter um dia especial, a situação também não está de braços cruzados, João Elson. E aí é o exemplo. Aqui está. Quem diria que essa imagem poderia ser voltar à cena política? Ou seja, a primeira vez, essa imagem aí foi de 2010, 2011 ali e tal. A chapa de 2006, né? 2006. Chapa de 2006. Olha aí, a chapa de 2006, o Elton Dias, o Wilson Martins. Mas não, essa imagem foi de hoje pela manhã. O Wilson Martins e o Elton Dias em Santa Cruz do Piauí. Um reencontro simbólico, porque é exatamente na terra natal do ex-governador Wilson Martins. Aí o momento em que a caravana do governador Wellington Dias, com o secretário de Fazenda e coordenador do programa Piauí, Rafael Fonteles, presente. Ali eu acho que é o ex-secretário de Agricultura, irmão de Wilson Martins, Rubem Martins, né? Sim, o ex-secretário de Estado. Enfim, inclusive o secretário do governo, em gestões passadas do governador Wellington Dias. Rafael Fonteles presente, né, Livaldo? É, Rafael Fonteles. E aí, então, esse encontro, João, no começo do ano houve aquela formalização. Mas foi assim, uma formalização tímida, até por razões da pandemia. Foi lá no escritório do governador Wellington Dias, uma live até com a direção nacional do PSB. As pessoas assim, meio assim, com gelo ainda presente. Agora não, a situação é outra. Eles estão realmente afinados e em campo. E a tendência é que essa agenda se repita aí por várias vezes. Então foi o primeiro encontro. O Wilson Martins e o Wellington Dias, depois dessa reaproximação, e agora os dois em plena atividade. Eu diria assim, no lado administrativo, porque o PSB está hoje no primeiro escalão do governo do Estado, na Secretaria da Defesa Civil, e também, principalmente, nesse reencontro político. O PSB, PT, o governador Wellington Dias, juntos nesse mesmo bloco. Pois é, Livaldo, na foto anterior, inclusive, o 2006, o tempo foi generoso com os dois. De 2006 para cá não mudaram tanto? Não mudaram, não. É, estão conservados, bem conservados, né? Podia até confundir, né? Poderia. Não fosse o próprio Piauí ali atrás. É, se não fosse o próprio Piauí, não. Essa foto aí é montada. Isso aqui é de 2006, 2007 e tal. Mas está aí, Livaldo. Os dois estão juntos na agenda no sul do Estado do Piauí. A tinta aí funcionou bem, né? Será? Não, acho que não, né? É o vigor, realmente, aí, dos dois, das duas lideranças políticas. Bom, Livaldo... Os meus cabelos que mudaram um pouco. Ah, os seus mudaram um pouco. De 2006 para cá... Ah, mudou, mudaram um pouco. Mudou, Livaldo. Livaldo, um abraço. Daqui a pouco a gente volta. Não é TBT aí, não, né? Não é TBT, não, Livaldo. É de hoje mesmo. É, exatamente. Tchau, tchau. Um abraço, Livaldo Barbosa, trazendo as informações da política sempre em tempo real. Daqui a pouco de volta.